O feedback dos elementos da equipa é crítico porque, obviamente, ninguém é detentor da verdade e é fundamental, dentro de uma equipa, termos pessoas que estão absolutamente alinhadas com o purpose, com o objetivo, com a missão da empresa e que partilham os mesmos valores, mas isso não deve ser confundido com terem a mesma visão sobre como é que as coisas devem ser feitas. A liderança é uma poderosa combinação de propósito e estratégia. Este curso ajuda-te a desenvolver ambos. Dá o primeiro passo. Descarrega a app. É gratuita e segura. 29K FJN